Eita, vamos embora! Tem milho no alzer, bom de quebrar E tem moça bonita, doidinha pra namorar Tem geni, papo, canji e cacá E tem um sampone pra tocar pra nós dançar Tem geni, papo, canji e cacá E tem um sampone pra tocar pra nós dançar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Como é que é quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de ronda, eu vou pra Gódea Pra festejar São João e só não arraiar Tem milho no alzer, bom de quebrar E tem moça bonita, doidinha pra namorar Tem geni, papo, canji e cacá E tem um sampone pra tocar pra nós dançar Tem geni, papo, canji e cacá E tem um sampone pra tocar pra nós dançar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de ronda, eu vou pra Gódea Pra festejar São João e só não arraiar Tem milho no alzer, bom de quebrar E tem moça bonita, doidinha pra namorar Tem geni, papo, canji e cacá E tem um samponeiro pra tocar pra nós dançar Tem geni, papo, canji e cacá E tem um samponeiro pra tocar pra nós dançar Tem geni, papo, canji e cacá E tem um samponeiro pra tocar pra nós dançar Tem geni, papo, canji e cacá E tem um samponeiro pra tocar pra nós dançar Legenda por Sônia Ruberti